E nós abrimos falando do Congresso da Central Única dos Trabalhadores, que acontece hoje e amanhã aqui no espaço José Aparecido de Oliveira da Assembleia. A mobilização é para discutir as reformas previdenciária e trabalhista no país. Em uma das entradas da Assembleia, 3 mil trabalhadores de várias partes do Estado acompanharam o debate sobre a atual conjuntura brasileira. O economista João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST e um dos principais defensores da reforma agrária no Brasil, criticou o governo Temer e as alternativas apresentadas por ele para solucionar a crise econômica do país. O governo que está aí por ser ilegítimo e golpista, em vez de tomar medidas para resolver os problemas do povo, ele está tomando medidas que agravam os problemas do povo, como é a proposta da reforma da Previdência, como foi a lei de terceirização que eles aprovaram, como é essa medida que quer vender terras para o capital estrangeiro. Então, o governo está cada vez mais desmoralizado. O sociólogo e cientista político Emir Sader disse aos trabalhadores que é preciso recuperar o prestígio do Estado, hoje, segundo ele, voltado apenas para o mercado. O caminho seria o fortalecimento de políticas sociais, o que deve ser reivindicado pelo povo. É hora de fortalecer os sindicatos, porque está uma dura luta para tirar direitos dos trabalhadores. E é hora de se congregar em torno dos sindicatos para ter uma unidade maior e poder negociar em melhores condições. O Congresso Resistência e Luta da CUT vai ainda discutir o Brasil sobre o Estado de exceção. Os debates continuam neste sábado com manifestações contrárias às reformas propostas pelo governo federal. É preciso retomar o desenvolvimento e retomar a democracia. O Congresso da CUT visa organizar os trabalhadores, exigir a retirada desse governo e a convocação imediata de eleições no Brasil para que a gente retome o caminho do nosso país. Este primeiro dia do Congresso termina com um grande ato marcado para às 5 horas da tarde. Nós vamos falar agora com o repórter Ricardo Beguini, que acompanha a mobilização dos trabalhadores. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Maria Cláudia. Como você pode ver, o evento está no intervalo. Por isso, as cadeiras estão vazias agora. Mas, mais cedo, tanto o Espaço Democrático da Assembleia quanto a Praça da Assembleia, que inclusive recebeu uma tenda, ficaram tomadas de pessoas que vieram de várias regiões do Estado para este, que é o Congresso Extraordinário da CUT. Entre os trabalhadores ligados a movimentos sociais, há também integrantes do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, acampados aqui desde ontem. E o tema do Congresso da CUT é resistência e luta. Agora, na parte da tarde, ocorrerá a mesa de debate, o Brasil sobre o estado de exceção e a criminalização das lutas populares. Os convidados são Patrícia Mariano, advogado da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a RENAP, e Jandira Ueara, secretária de Políticas Sociais da CUT. Hoje, os trabalhadores daqui também participam de um grande ato contra a precarização do trabalho e o desmonte da Previdência. O pessoal vai sair em passeata a partir das 5 horas da tarde e o trajeto inclui a Praça Raul Soares, a Praça 7 e termina na Praça da Estação. O pessoal vai sair em passeata a partir das 5 horas da CUT.